Esse é mais um Aproveite a História Drops, com um pouquinho de história no seu dia. Aproveite a História No dia 19 de outubro de 1813, Napoleão Bonaparte vai ser derrotado na conhecida Batalha das Nações. Nessa batalha lutaram mais de 500 mil homens. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe o gostei, se inscreva no canal. Muito obrigado. Fui. Fui.